Olá! Estou aqui para vender álbum de figurinha, coleção de figurinha. Hoje em dia, ninguém está mais colecionando figurinha, de álbum de figurinha. Por isso, quem tem esses álbuns de figurinha, completa a coleção, completa álbum cheio de figurinha, já completo, é uma raridade. Então, eu tenho aqui, personagem da TV, em 1978, é esse álbum de figurinha, completo. Álbum da TV, Emília do Cipro e Capão Amarelo, Francisco, quando eu era pequeno, colecionava isso. Então, já que eu tenho, olha, completo o álbum, é raro quem tem, certo? Então, eu vendo esses álbuns, esse álbum de figurinha, mas, juntamente com esse álbum de figurinha de jogador de futebol, completo também, ó, algo cheio. Eu tenho logo dois, completo, do tempo que Zico jogava futebol. Zico, Leão do Tempo, tá vendo, figurinhas, esses álbuns de figurinhas. Eu vendo esses álbuns de figurinha, porque eu não, eu quero vender mesmo, mas vale muito dinheiro, porque é uma raridade, pessoas que têm esses álbuns de figurinha ainda em casa, que, na época, quando em 1980, há mais de 25 anos atrás, tinha, nas bancas de revistas, figurinhas. A pessoa comprava figurinhas, comprava o álbum e comprava figurinhas e ia colecionar. Era vim que saía refugio e, às vezes, a pessoa comprava um pacote de figurinha e vinha até repetida, refugio. Eu vendo esses álbuns de figurinha. Tem aqui também para vender poder executivo do Estado da Justiça, tá vendo? Documentação civil-política, Programa Nacional de Direitos Humanos. Tem também Saúde Vocal, né, e também Escola Nacional de Trânsito. Esse aqui, esses livros, eu vou dar gratuito, mas quem comprar esse salvo de figurinha, eu darei esse salvo de figurinha barato. Darei por 20 reais esse salvo de figurinha. E eu darei grátis, quem comprar esse salvo de figurinha, esse livro de trânsito, Salvo Vocal, esse aqui de Direitos Humanos. Quem tiver interesse, é só ligar para 083-8776-240, falar comigo, volte aí, ok? Aqui em João Pessoa. Essa gravação está sendo feita no dia 9 de abril de 2015, por volta das 15 e 40 minutos, na quinta-feira. Estou vendendo algo de figurinha, ok? Até mais!